Saudações, vamos iniciar a aula número 2 da disciplina de comandos e acionamentos elétricos. Nesta aula, vamos estudar os dispositivos de proteção. Fazer uma breve introdução, falar sobre os fusíveis utilizados em comandos elétricos. Falar da faixa de interrupção e categoria dos fusíveis. Curvas dos dispositivos de proteção do tipo fusível. Falar dos disjuntores termomagnéticos. Relé térmico de sobrecarga. Disjuntor motor. Tem mais outros assuntos, mas vocês podem também consultar a emenda do curso, através desse QR Code aqui, que tem o link do PPC, que você pode acessar. Outro assunto é sobre a proteção dos circuitos de comando. Eles também precisam ser protegidos contra algum problema. Relés multifunções e de falta de fase, entre outros tipos de relé. Protetores térmicos. Dispositivos de proteção em circuitos de motores. Vamos falar sobre seletividade. Tempo de aceleração e tempo de rotor bloqueado. E vamos falar também sobre alguns exercícios de fixação. Introdução. Todo sistema elétrico deve ter uma proteção adequada, que suporte a corrente de operação do sistema. Mas que, em uma eventual falha, proteja-o de efeitos destrutivos, como derretimento de isolação de cabos, como pode ser visto aqui nessa imagem aqui ao lado. Fusão dos próprios cabos, ou seja, se a corrente curta, o circuito for muito elevado, aí durar o tempo suficiente. O cobre que constitui os cabos podem entrar em fusão. Assim como cabos de alumínio também. Fusão dos barramentos, ou seja, onde tem barramento de cobre, por exemplo, em quadros, pode também entrar em fusão. Incêndios, que podem também ocorrer devido a algum curto-circuito. Um grande exemplo é o Museu Nacional, que, eventualmente, por um investimento mínimo de, sei lá, um milhão de reais, poderia ter evitado o prejuízo de mais de 10 milhões de reais, sem contar o prejuízo histórico. Assim como outros locais famosos que sofreram por algum tipo de incêndio, por falta de investimentos na área elétrica e proteção. E aqui também tem um exemplo de incêndio num quadro, em razão de algum curto-circuito ou mau funcionamento. Além disso, podemos acrescentar a proteção contra descargas elétricas e efeitos indesejados das descargas atmosféricas, que atingem o sistema elétrico de distribuição de energia e a proteção direta de motores elétricos. Os elementos do sistema responsáveis por essa tarefa são os dispositivos de proteção. Por isso, é importante estudá-los em comandos e acionamentos elétricos. Dentre os dispositivos de proteção conhecidos, podem se citar, por exemplo, o disjuntor, muito importante, disjuntores motores, fusíveis de ação rápida, fusíveis de ação retardada, disjuntores diferenciais residuais, que é muito importante para a segurança, dispositivos de proteção contra surto, surto de tensão, relés de proteção também. Aqui tem alguns exemplos desses dispositivos. Então, como exemplo aqui, temos um disjuntor. Aqui temos um DR, que é um disjuntor diferencial residual, que detecta uma diferença de corrente ou uma fuga de corrente. Então, ele pode imaginar, ele pode processar e entender que houve algum curto-circuito ou um choque elétrico em alguma pessoa. Dependendo da categoria, os de 30 miliamperes de limite de corrente de fuga, eles proteem contra choques elétricos. Esse dispositivo é estudado bastante em instalações elétricas, prediais e industriais. Aqui tem um exemplo de um disjuntor motor. Aqui tem um fusível do tipo de AZ. E aqui um fuzil tipo NH. E esse aqui é um relé de falta de fase, da VEC. Assim, o objetivo desta aula é levar ao estudante conhecimento básico a respeito do dimensionamento dos dispositivos de proteção para comandos elétricos. Nosso objetivo aqui é comandos e acionamentos. Para se aprofundar no assunto, é preciso realizar um amplo estudo dos dispositivos oferecidos no mercado e das normas a eles relacionadas. Como, por exemplo, a NBR, por exemplo, NM6898. Outra nota importante é a IEC6269-2-1, que equivale à NBR11841. A NBR69472. E também você pode consultar o fabricante do dispositivo escolhido para o esclarecimento de alguma dúvida. Também é uma saída fácil hoje em dia, porque todo mundo quase tem acesso à internet. E a internet hoje em dia tem uma boa velocidade. Então, não há desculpa. Então, vamos falar agora dos fusíveis. Fusíveis utilizados em comandos elétricos. Para cargas indutivas, como motores elétricos, por exemplo, que estão dentro da categoria AC3, os fusíveis ou disjuntores devem suportar as altas correntes de partida, sem, no entanto, perder a função de proteção contra curto-circuito. Ou seja, geralmente, no momento que se liga uma carga indutiva, acontece uma grande corrente nesse momento. Depois ela volta a um valor menor, que seria o valor da corrente em regime permanente. Esses valores, claro, são típicos da resolução da equação diferencial associada ao dispositivo. Então, você pode verificar isso através de um modelo do dispositivo, modelo físico. E quando você resolver as equações diferenciais associadas a esse dispositivo, você vai perceber que a corrente partida é elevada. Entretanto, o dispositivo de proteção tem que suportar essa corrente momentânea, inicial, que é do transitório. E não atuar até que ocorra, não atuar também, até o motor ou o dispositivo apresentar corrente de regime permanente, corrente elétrica. Entretanto, depois dessa partida, se houver algum fenômeno rápido, de algum curto-circuito, alguma coisa assim, ele deve atuar prontamente para fazer a proteção da fiação e de outros dispositivos. Esses dispositivos devem ter uma curva de disparo especial, em que a corrente de partida do motor não provoque a ruptura durante o tempo que essa corrente durar. Sendo por isso conhecido como fusíveis com retardo. Então, ele tem um retardo de tempo para atuar, justamente para permitir a partida desses equipamentos sem romper o elo fusível. Os fusíveis com retardo de tempo podem ser do tipo D, por exemplo. Tipo D. Aqui tem uma pequena cápsula relacionada a um fusível tipo D, que é o Diaz, que é mais conhecido. Então, esse dispositivo, esse fusível aqui, ele vem como se fosse um cartucho, ele pode ser substituído e ele pode ser colocado dentro de um soquete, no qual se tampa, se pode tampá-lo, aqui através de uma proteção, e substituí-lo assim que ele queimar. Então, na parte superior dele, tem um indicador aqui, dependendo da cor, no caso aqui vermelho, esse sinalizador aqui, é claro que ele às vezes fica visível a partir de uma tampa de vidro que permita visualizar. Então, quando ele mudar de cor, ou sumir essa cor, quer dizer que ele queimou, então tem que se verificar. Então, esses fusíveis do tipo D necessitam de tampa e um anel de proteção, que impedem contatos acidentais com a rosca metálica. Veja aqui a figura ao lado. A tampa possui a parte superior translúcido, como eu falei, para que seja possível observar o estado do sinalizador. Então, esse é o ponto colorido naquela parte superior, que é justamente um sinalizador, que muda de estado, assim que o fusível queima. Agora, fusíveis da classe GL barra GG, no caso G aqui, maiúsculo, tipo D, diametral da WEG. Então, os fusíveis GL e GG, tipo D, diametral, são montados em corpo cerâmico. Preenchimento com areia de quartzo. Essa areia, claro, ela é usada para ajudar a extinguir o arco elétrico, quando não condutor. Areia, geralmente, é um material não condutor. Dispõe de acesso frontal, que permite a verificação do status, que era aquele sinalizador, dos fusíveis, através de uma ponta de prova de tensão. Além disso, você pode verificar através de uma ponta de prova de tensão. E do lado tem a tabela, que pode ser acessada, por meio desse QR Code, você pode ler e ir diretamente à tabela na internet. Então, aqui, vem a descrição de cada elemento, né, nessa tabela da WEG, de cada elemento para montagem do fusível. Então, tem nessa tabela o tamanho do fusível, a corrente dessa categoria de fusível, a faixa, né, de fusíveis, o tipo, o código, e o tipo da embalagem, né, padrão de peças. Então, além disso, temos aqui, então, o primeiro elemento aqui é a tampa, né, que faz a proteção do fusível, né, para evitar contatos com o operador. Então, esse TF, né, W, o W geralmente indica que é da WEG, TFW, então, vários equipamentos da WEG terminam em W, então, nesse caso aqui, é um fusível da WEG, né, e aqui é o fusível propriamente dito, o elemento, né, que é tipo uma cápsula, que pode ser substituível, é tipo um refil, né, ou um cartucho, o tamanho D3, D2, ou pode ser D3 também. E as correntes aqui variam de 2 até 63 amperes. Então, vendo em detalhe agora, a tampa, né, do fusível, roscada, né, que pode tampar ali, aqui o fuzil propriamente dito, na faixa de corrente que eu falei, aqui, tem um anel de proteção, que fica colocado lá dentro também, aqui tem as faixas de corrente desses anéis, né, apenas um anel cerâmico, e tem um parafuso de ajuste, aqui um pequeno parafuso de ajuste, no fundo, né, e a base é semelhante, né, a um soquete de lâmpadas convencionais, né, para permitir a substituição. A base para fixação rápida é em trilho DIN, depois eu falo o que é esse trilho DIN, 35mm, e, né, sem base para fixação rápida é em trilho DIN de 35mm. Pode vir com acessórios, né, pode comprar o acessório também para colocar no quadro, né, de comando, ou de energia, né, então aqui vem com essa capa de proteção, e vem com essa chave, né, para, né, parafuso de ajuste, para o parafuso de ajuste, né, apenas um, como se diz, um saca-parafuso, né, um saca, para sacar o, aquele parafuso de ajuste de dentro do soquete. Então, os fuziles tipo D, né, popularizados como D a Z, são divididos em dois tamanhos, D2 a D3. Para cada divisão, existem correntes nominais, difusíveis, e tamanhos diferentes, da dimensão para cada corrente nominal, difusível, além de sinalizador com cor correspondente. Então, cada tipo difusível tem uma cor correspondente, conforme está na tabela aqui, que eu vou ampliá-la, corrente nominal, né, conforme essa tabela ao lado. Para acessar, né, essa tabela, que vai obter o manual de difusíveis, né, pode acessar esse QR Code. Então, aqui temos a tabela de difusíveis, da WEG. Então, nessa primeira coluna aqui, tem as dimensões, ou o tamanho do fuzível, se é D2 ou D3. O que significa? D2 indica que o fuzível é de 22 milímetros de diâmetro, aquele elemento, aquela cápsula, e o D3 é de 27 milímetros, né, de diâmetro. Aqui nas colunas, temos a corrente nominal dos fuzíveis, o tipo difusível, FDW, né, 2S, por exemplo, para o fuzível de 2 amperes, a cor do sinalizador, ou sincronizador, é rosa, e a dimensão A, que é aquele, o bico, né, condutor, de contato, que se encaixa diretamente naquele parafuso, né, limitador, é de 6 milímetros, a dimensão A, se for, né, claro, o fuzível de 2 amperes. Se for, no caso, o fuzível de 4 amperes, a cor já é marrom, a dimensão é a mesma, de 6 milímetros, a dimensão A, tanto para o D2, quer dizer, para o D2, para o D3, já é acima, né, acima de 35 amperes, daqui para frente, o de 6, corrente de 6 amperes, a cor é verde, e a dimensão A, aqui, é de 6 milímetros, o de 10 amperes, a cor é vermelha, a cor é vermelha, né, o de 10 amperes, a cor é vermelha, e a dimensão A é de 8 milímetros. O outro fuzível, que é o 16 amperes, a cor é cinza, e a cor é de 10 milímetros, então vai aumentando, à medida que a corrente vai se elevando. Aqui, o de 20 amperes, a cor é azul, e essa dimensão A é de 12 milímetros. O fusível de 25 milímetros, tem a cor amarela, e a dimensão A, no caso não é corrente, é a dimensão ali, é o diâmetro, né, do bico, daquela ponta, é de 14 milímetros. Agora, para outra categoria, que é a categoria D3, para a corrente de 35 amperes, por exemplo, a cor é preta, e a dimensão A agora aqui, né, que ele é maior, a dimensão A é de 16 milímetros. Para o fusível de 50 amperes, a cor é branca, o sincronizador, ele está falando sincronizador, o sinalizador é branco, e o diâmetro é de 18 milímetros. E o de cor de cobre, que é isso aqui, de 63 amperes, D3 é de 20 milímetros. Então, essa é a tabela, né, dos diversos tipos de fusíveis de azete da WEG. Essa dimensão deve coincidir com as dimensões do parafuso de ajuste. Aqui estão os parafusos de ajuste, dois tipos de duas marcas diferentes, que é uma peça com a mesma cor do sinalizador do fusível, instalado no fundo da base, que impede a instalação de fusíveis de intensidade superior à estabelecida. Para a instalação ou retirada dos parafusos, de ajuste, é utilizado um achar especial, conforme aqui as figuras ao lado, conhecido como saca parafuso de ajuste. Então, assim como tem o saca-rolhas, né, então, esse aí é o saca parafuso de ajuste para fusíveis. Os fusíveis do tipo D possuem uma capacidade de ruptura menor. de 50 a 70 quiloampéres. Capacidade de interromper o circuito com segurança, né, sem destruição do fusível. Em comparação com a capacidade de ruptura dos fusíveis NH, que é de 120 quiloampéres, ou seja, maior. Claro, é uma série de fusíveis, né, ou seja, não é um valor único, é uma faixa. Um aspecto importante é quanto à instalação segura de bases parafusíveis do tipo D, pois a conexão com o parafuso ligada à rosca não deve receber alimentação, ou seja, não deve ter um contato com algum potencial elétrico, sendo conectada ao circuito. A alimentação, ou seja, a energia, é feita através do parafuso conectado ao fundo no parafuso de ajuste. Os fusíveis NH, agora, os fusíveis com retardo também podem ser do tipo com retardo de tempo, né, NH. Então, aqui temos exemplos, né, de fusíveis NH. Aqui é a cápsula dele, né, então ele tem tipo uma faca, né, nas duas extremidades para encaixar, né, em dois grampos que o prende, né. Internamente, ele tem um corpo, né, quer dizer, externamente tem um corpo de porcelana, internamente ele tem, claro, um conteúdo que ajuda a extinguir o arco, né, tem um fio que indica a queima dele, um fio indicador, que dá para ver aqui na parte externa, né, a extremidade desse fio, os contatos externos, que é essa faca, né, estilo faca dos dois lados, e um elo fusível, né, o elo fusível interno, que é a parte que queima, né, quando há um curto-circuito ou uma elevação, elevação grande, né, de corrente elétrica. Os fusíveis NH, conforme a figura aqui abaixo, significa, né, Niederspannung, Hochleistung, ou seja, baixa tensão, que é Spannung, Nieder é baixo, Niederlande, que é terras baixas, e alta capacidade de ruptura, ou seja, alta é Roh, Leistung, Leistung, né, então, é um fusível NH, são montados sobre bases do tipo faca, encaixados e retirados das bases, com ferramenta especial, né, chamado o saca fusível NH, para pegar. Esse aqui é a vista, né, do lado de baixo dele, que se, com isso aqui, e esse cabo, né, pode se encaixar, para evitar, né, pegar com as mãos, porque se o circuito estiver energizado, pode ser perigoso, né, então, quanto mais meios para, né, evitar um contato com as partes energizadas, melhor, para segurança. E, inclusive, tem alguns que vêm até com essa luva, né, luva acoplada a ele já, de forma que não há possibilidade da pessoa usar o saca, né, o saca fusível sem a luva, ou seja, assim, é uma medida interessante que obriga, né, o operador a sempre usar essa luva junto com o saca fusível, né. São encontrados quatro grupos ou tamanhos de fusíveis NH aqui na tabela ao lado e, né, você pode ver, e para cada grupo temos vários correntes disponíveis. Aqui está a tabela que eu vou virar lá. A escolha por um tamanho de fusível ou outro depende das características elétricas do projeto, como corrente, potência de curto-circuito, seção dos cabos, etc. Um exemplo são os projetos de chaves de partida que solicitam a instalação de dois grupos trifásicos de fusíveis na alimentação. Como a corrente seria dividida, a seção dos cabos, né, diminuiria e seria possível reduzir o tamanho dos fusíveis e suas bases também. Então, agora, a tabela virando, né, a tabela, então tem principalmente a, nessa tabela, as informações mais relevantes é, na vertical aqui, as correntes disponíveis, né, desses fusíveis para ir na horizontal, nas colunas, o tamanho NH0, NH1, tamanho maior, NH2 e NH3. Então, dessa tabela aqui, o NH0 começa com corrente nominal de 4 amperes e vai aqui, né, até 50, tem mais para baixo também, né, e aqui, NH1 começa com, ou inicia com 50 amperes, que tem o peso também, né, o peso de cada um desses fusíveis, né, então o peso é relativamente leve, é menos de um quilo, e aqui, o NH2 que inicia em 125 amperes, né, e começa com meio quilo de peso, né, ou de massa, para ser mais específico, peso em quilo está errado, né, essa unidade aí, mas, não são físicos, né, são engenheiros. Então, no final da escala, aqui, para esse NH0 vai até 160 amperes, o final da escala do NH2 vai até 750 amperes e o final da escala aqui, para o NH3 ou 2, na verdade, vai até 400 amperes, porque começa no zero, né, um, dois, e o três que eu vou mostrar. Aqui, para o NH3, que são fusíveis maiores, a corrente começa em 315 amperes e vai até 630 amperes, e passa de um quilo, né, a massa desses fusíveis NH3. Então, agora, vamos falar da faixa, né, de interrupção e categoria dos fusíveis. nos fusíveis, encontramos duas letras que tem relação com a faixa de interrupção e com a categoria de utilização do fusível. A primeira letra determina a faixa de interrupção ou tipo de sobrecorrente que vai trabalhá-lo, né, que ele vai atuar. Então, a letra G indica que é uma sobrecarga e curto-circuito. E quando vem a letra A, apenas curto-circuito. A segunda letra determina o tipo de equipamento que o fusível vai proteger. Se for L e G, significa cabos de uso geral, né, ou uso geral. A letra M indica que é motores, a letra R indica que é circuitos com semicondutores, ou seja, que tem algum transistor, transistores ou alguma coisa, né, de outros e assim por diante. É comum encontrarmos em painéis os fusíveis na GL barra GG, né, olha que o G tem um G minúsculo e um maiúsculo. Sobrecarga e curto, né, sobrecarga e curto, cabos e uso geral, ou seja, aqui as letras estão indicando isso. Para proteções específicas, podemos encontrar, por exemplo, fusíveis ultra rápidos para proteção de determinados equipamentos eletrônicos, ou seja, como as chaves eletrônicas semicondutoras são muito rápidas, então, os fusíveis também têm que ser muito rápidos para conseguir protegê-los, né, porque se demorar, esses dispositivos queimam, né, com as letras ar. É importante conhecer o tipo de carga e a proteção desejável do fusível para a correta seleção entre os diversos tipos de fusíveis, ou seja, fusíveis rápidos, ultra rápidos, com retardo de tempo e assim por diante. Varnum, ou seja, a advertência. Pela curva do fusível, é possível selecionar a capacidade corrente do fusível mais adequada à aplicação. A curva leva em consideração o tempo de partida e a corrente suportada durante esse período. Um fusível dimensionado para sistema de partida de motores elétricos deve suportar o pico de corrente na partida do motor e depois de passado esse transiente deve proteger os elementos do circuito contra eventuais efeitos danosos de um curto-circuito que ainda possa ocorrer. Então, aqui temos as curvas de vários fusíveis, ou seja, essa aqui é chamada de curva de tempo inverso. Por que que é curva de tempo inverso? Porque o tempo está no eixo vertical e no eixo horizontal está justamente a corrente de cada categoria dos fusíveis. fusíveis, né? Então, cada linha que tem aqui no gráfico, então, aqui, por exemplo, tem essa linha aqui, essa linha é a linha do fusível de 2 amperes. À medida que vai para a direita é a curva de atuação do fusível à direita. Então, esse aqui é de 4 amperes e assim por diante. Então, essa aqui é a curva típica que vem, ou seja, o resumo de vários fusíveis. então tem que se analisar se essas curvas atendem determinada carga. Então, como exemplo, como eu falei, então aqui, na horizontal tem 2 amperes, 4 amperes, 6 amperes, aqui até 63 amperes de uma categoria daquelas de fusíveis. E aqui, no tempo inverso, aqui 10 mil segundos, ou seja, se a corrente de um determinado, uma determinada corrente de um equipamento subir aqui, verticalmente, por exemplo, aqui nessa linha de 2 amperes, se ela subir aqui, ela vai ficar, esse equipamento vai ficar ligado indefinidamente e o fusível não vai atuar. Por quê? Porque essa linha não intercepta nenhum fusível aqui, nenhum de 2 amperes, nenhum de 4 amperes. Entretanto, se aqui na linha de 3 amperes, for aqui a linha de 3 amperes, também não, não vai interceptar, então vai ficar ligada indefinidamente a carga a carga até 10 mil segundos e assim por diante e não vai atuar. Entretanto, se aqui na linha, por exemplo, de 4 amperes, aí vai interceptar a curva do fusível de 2 amperes aqui nesse ponto. Então, aproximadamente em mil segundos, esse fusível vai queimar. Então, quanto maior a corrente, mais rápido a interceptação da linha do fuzil de 2 amperes. Logo, o fuzil de 2 amperes vai atuar com essa corrente passar, interceptar esse limite de 2 amperes. E depende do tempo. Agora, claro, se a carga requer uma corrente maior, então, você pode aumentar qual fuzil? Muda de fuzil para um maior para que não atue, o fuzil não atue se a carga vai ficar ligada durante um tempo longo. Então, aqui embaixo estão as correntes. Então, aqui é 1 amperes, a primeira linha é a de 1 amperes, não é a de 0, por isso que eu falei, que a segunda linha é 2 amperes, a de 3 amperes, a 4, e assim, até 10 aqui, e no final aqui passa de 100. Vai até, tem que ver lá a imagem no início para ver até quanto vai, mas pode ir para um valor bem grande. Então, aqui, a escala é logarítmica, pode ver, que vai ficando menor cada vez menor, a medida que chega nos 10, no log 10, então, por isso que a escala logarítmica tanto na vertical quanto na horizontal. então, essa curva pode ser utilizada para a seleção de fuzil do tipo D. Primeiramente, necessitamos da corrente nominal e do fator e peso sobre iN, ou seja, a corrente partida dividida pela corrente nominal, ou seja, a corrente de regime permanente do motor da aplicação industrial ou residencial que você possa fazer. Por exemplo, consultando uma tabela de motores, por exemplo, um motor trifásico de 4 polos, 7 CV e meio, ou 7,5 cv vapor, funcionando em 220 volts, possui uma corrente nominal de aproximadamente 20 amperes e uma relação IP sobre N, ou seja, relação de corrente partida sobre a corrente nominal de 7. Vamos ver na tabela. Então, aqui nessa tabela de motores, então, na primeira linha aqui, é a linha que mostra o CV do motor, ou seja, com as cavalos que o motor tem. A segunda linha, ou seja, a segunda coluna, tem quantos kilowatt, né, quantos kilowatt hora do motor correspondente aos CVs. Aí tem a carcaça, essa aqui é a carcaça, tem os RPMs, ou seja, o motor de indução vai mostrar o escorregamento, né, de alguma forma dá para calcular o escorregamento a partir desse valor de RPM nominal do motor, quando ele está em regime e carga nominal no eixo, carga mecânica no eixo nominal, aqui a corrente nominal em 220 volts, aqui é essa corrente que a gente precisa, né, que foi enunciada, essa corrente aqui, essa coluna de corrente, e essa aqui, essa coluna aqui, que é a corrente com rotor bloqueado e P sobre N, que é a corrente, corrente partida do motor, quantas vezes que ela é maior que a corrente nominal. claro, tem outras informações como o conjugado mecânico do rotor, conjugado com o rotor bloqueado CP sobre N, que é a razão entre o conjugado, ou seja, o torque de partida sobre o torque nominal, conjugado máximo, dividido pelo conjugado B, o rendimento do motor, aqui, para 50, 75 e 100% de carga, aqui tem os polos do motor, se é de 4 polos, 2 polos, e aqui, nessas 3 aqui, o fator de potência também, isso que já vimos na primeira aula, aqui o fator de serviço, que você pode sobrecarregar o motor, o momento de inércia, J, que é os quilogramas por metro quadrado, vezes metro quadrado, tempo máximo de um rotor bloqueado, quanto segundo que ele pode ficar em rotor bloqueado, ou tempo que ele pode gastar para partir, praticamente, praticamente, o tempo que ele pode gastar no máximo para partir, se for maior do que isso aqui, ele pode queimar, ou sobreaquecer, em segundos, o nível de ruído, e o peso aproximado do motor. aquele motor especificamente que falamos, que é o 7,5 CV, é esse aqui, ele tem a potência de 5,5 kW, e o que a gente importava realmente era os 20 amperes, e a corrente de partida, que é 7 vezes esses 20 amperes, ou seja, essa aqui é 7 vezes, esse 7 é a razão entre a corrente de partida e a corrente nominal, ou seja, se você quiser saber a corrente nominal, você tem que multiplicar essa razão pela corrente nominal, né, de regime permanente, que é de 20 amperes, então, 20 vezes 7. Desta maneira, sabemos que temos uma corrente de partida de 7 vezes 20 amperes para uma partida direta, ou seja, sem nenhum método de partida para redução da corrente de partida. Dependendo do tipo de acionamento ou carga, essa corrente de partida pode durar alguns segundos, supondo como exemplo que ele dure 5 segundos até que o motor atinge a velocidade próxima nominal, aplicaremos esses dados à curva dos fusíveis, para determinar o fusível mais adequado à aplicação. No exemplo, a curva imediatamente superior ao ponto de intersecção pertence ao fusível de 50 amperes, o mais indicado portanto para a aplicação. Depois vamos verificar no gráfico. Tempos de partida menores permitem fusíveis menores, mas às vezes não é possível fazer uma partida mais rápida. A determinação do tempo de partida pode ser feita por cálculos de projetistas e engenheiros ou por observação na prática através de ensaios e for do escopo das aulas da disciplina. o tempo de partida que consideramos foi de 5 segundos então projetamos aqui na horizontal sobre o eixo do tempo que é o eixo vertical projetamos aqui para a direita o que? uma linha de 5 segundos e ela vai interceptar a corrente de partida do motor que é 7 vezes ele com carga nominal o que é a carga nominal? a carga mecânica no eixo nominal ou seja o motor pode estar em vazio sem nada conectado ao eixo dele para ele acionar por exemplo o motor pode estar acionando um misturador ou um ventilador então tem uma carga mecânica no eixo ou um elevador então o motor já parte com carga se for um elevador se for um ventilador a carga é pequena às vezes inicial e vai aumentando à medida que a resistência do ar aumenta com a velocidade da rotação do ventilador das paletas entretanto nesse caso aqui se o motor partindo com carga e o IP vezes a corrente nominal dá 140 então projetamos aqui na vertical na corrente 140 a linha e onde que há a intersecção aqui nesse ponto ah mas qual linha que ele interseccionou vamos ter que observar essa linha aqui procurar lá qual fusível passa aqui essa linha vamos deslocar a figura para ver né deslocando a figura para ver olha ela ficou ligeiramente acima né dessa linha de 35 amperes como ela ficou acima um pouquinho acima então não podemos escolher a de 35 amperes temos que escolher o próximo né o próximo fusível que ele realmente vai garantir o funcionamento da partida quando do motor né quando o motor é partir em carga mecânica no eixo nominal então aqui é o fusível de 50 amperes a curva aqui é de 50 amperes esse é o que vai atender a esse motor a partida desse motor e esse fusível não vai queimar simplesmente porque partiu o motor porque ligou o motor esse é o objetivo né selecionar o fusível de forma que ele não se queime apenas com a partida do motor ele tem que queimar quando houver um curto circuito por exemplo ao utilizarmos tempos de partida menores que 10 segundos podemos atender grande parte das aplicações aplicações de motores outro ponto importante a ressaltar é que 50 amperes pode parecer um fusível muito alto frente ao motor com corrente nominal de 20 amperes mas devemos salientar que o fusível é o elemento de proteção direta do motor sobrecargas no motor não serão eficientes eficientemente monitoradas pelos fusíveis sobrecarga é uma sobrecarga pequena quando é uma sobrecarga mecânica no motor que demanda do motor uma potência e uma corrente maior do que a nominal isso é uma sobrecarga está sobrecarregado mas a sobrecarga de um motor é uma sobrecarga mecânica aplicada ao eixo que faz uma resistência mecânica um torque de resistência então isso é uma sobrecarga numa máquina no motor elétrico por exemplo correntes de curtos circuitos e de eventuais partidas do rotor travado serão interrompidas pelos fusíveis já que momentaneamente produzem correntes muito mais altas que a de partida normal mas isso não garante a integridade do motor somente o fusível não protege contra o que? contra a sobrecarga apenas contra um travamento do rotor que é o bloqueado o rotor bloqueado ou um curto-circuito que possa correr próximo ao motor ou no próprio motor no caso de picos anormais na partida não se pode garantir a queima conjunta de três fusíveis simultaneamente se for um motor trifásico de proteção de um sistema de partida para um motor trifásico o motor pode continuar ligado a rede com duas fases e sofrer queima por falta de fase isso é chamado falta de fase uma falta uma fase faltou por isso a importância dos outros elementos de proteção no sistema então aqui já temos que lembrar que o comando elétrico feito e o acionamento já tem que levar em conta outros métodos para proteger o motor contra falta de fase ou seja queima de um fusível só por exemplo dos três de um motor trifásico de maneira semelhante podemos especificar um conjunto de fusíveis NH como aquele outro que a gente viu que é o tipo D que é o de AZ para um motor de exemplo de dez por exemplo um motor de dez CV 220 volts e quatro polos então agora vamos fazer a mesma coisa agora usando outra categoria de fusível um NH consultando novamente a tabela de motores encontramos a corrente nominal de 26,6 amperes a corrente partida a razão da corrente partida IP sobre N de 8 ou seja não tem unidade não é ampere porque ampere de V por ampere vai dar um número adimensional logo é um número puro 8 portanto temos uma corrente de partida de agora sim corrente que é multiplicar os 26,6 vezes 8 que dá 212,8 amperes essa é a corrente partida desse motor vamos ver na tabela então aqui olha na tabela vamos observar o CV do motor a potência e o que vai importar de fato é a corrente em 220 volts no caso e aqui a corrente do motor bloqueado que é o IP sobre N deslocando então aqui olhamos o motor de 10 CV ele tem uma potência de 7,5 kW e uma corrente nominal de 26,6 e a razão de corrente partida e corrente nominal de corrente partida e corrente nominal de 8 esses dados que falamos então esses dados vão ser usados para dimensionar o fusível NH para um tempo de partida de 5 segundos a curva imediatamente superior pertence ao fusível de 63 amperes o tamanho 00 daqueles três tamanhos o tamanho 00 01 02 03 serviria perfeitamente ou seja a primeira categoria de fusíveis NH ainda conseguiria atender a esse motor grande de 10 CV pois vamos supor que não há problemas de conexão nos cabos dimensionados à base por exemplo então aqui está a tabela de fusíveis NH já é outra tabela não é a tabela de fusíveis de AZ então nessa tabela aqui não é a tabela esse gráfico temos aqui o tempo vamos projetar para a direita uma linha no tempo de 5 segundos aqui e a intersecção dessa linha com a linha da corrente do motor a partida do motor a partida do motor dos 212,8 responda aqui que vai definir qual linha do fusível ou qual fusível qual dessas linhas aqui é a do fusível que pode proteger esse motor na partida do motor então é a linha imediatamente depois de expondo é essa aqui essa linha aqui agora essa linha é de qual fusível vamos deslocar esse gráfico para a gente ver observando aqui que essa linha passando aqui ela é qual é o 63 amperes esse aqui ou seja é o fuzil 63 amperes então esse fuzil 63 amperes pode proteger esse motor de 10 CV ou 10 cavalos de potência o fuzil tipo D ou NH selecionado através das curvas deve respeitar as seguintes regras ou seja a corrente IF a corrente qual que é a corrente IF é a corrente do fusível a corrente do fusível deve ser maior ou igual a 1,2 vezes a corrente nominal e o IF também tem que ser menor ou igual a corrente máxima que o motor pode suportar assim a corrente do fusível deve ser pelo menos 20% maior do que a corrente nominal ou seja porém não deve ultrapassar o valor máximo especificado pelo fabricante para a proteção dos componentes do circuito esse valor máximo é encontrado no catálogo dos componentes utilizados por exemplo no catálogo de contatores relés bimetálicos e assim por diante agora vamos falar de disjuntores termomagnéticos outro assunto outra seção fusíveis são baratos mas geram descartes ou seja quando ele queima tem que substituir não tem outra alternativa em eventuais trocas em eventuais trocas além de consumir tempo maior para manutenções já que é necessário requisitar os novos antes da substituição tem que ter em estoque ou seja e além da mão de obra cada vez mais cara e se a pessoa sofrer um acidente vai ter indenizações milionárias então quanto menos pessoas ficarem em contato com áreas perigosas melhor outro inconveniente é que em um sistema trifásico pode ocorrer a queima de um fuzil apenas deixando o sistema com apenas duas fases é outro inconveniente como a gente já falou uma alternativa direta e eficaz é a utilização de disjuntores termomagnéticos então aqui é um exemplo de um disjuntor termomagnético monofásico o que é importante aqui esse símbolo de interruptor automático esse aqui é o símbolo é símbolo de seccionador quer dizer que pode seccionar o circuito símbolo do relé térmico ou seja essa parte aqui essa parte esse quadradinho aqui esse quadradinho aqui indica que esse componente tem uma atuação térmica ou seja ele vai atuar quando houver um aumento de temperatura e esse outro símbolo aqui que é que essa pequena volta né esse outro símbolo aqui indica que tem uma atuação magnética ou seja o disjuntor tem uma pequena uma pequena uma pequena bobina dentro dele que a corrente elétrica faz com que haja um cabo magnético intenso no momento que surge um curto circuito por exemplo e aí claro surge uma força mecânica forte magnética forte que vai atuar uma parte mecânica e vai desligar o disjuntor então esse símbolo aí contempla a parte térmica a parte térmica inclusive é a parte que atua pela sobrecarga do motor sobrecarga mecânica no motor no eixo ou seja se a corrente passou um pouco da corrente nominal não muito quando passa muito a parte magnética atua quando a a corrente passa pouco da corrente nominal que é uma sobrecarga então aí a parte térmica do disjuntor atua para proteger os motores e os cabos que estão a juzante abaixo então o símbolo de um disjuntor trifásico por exemplo é esse então nessa primeira linha aqui temos a parte térmica a atuação da parte térmica do disjuntor indica que ele tem uma proteção contra sobrecarga térmica ou corrente que passa um pouco da corrente nominal e essa aqui é a parte que é a indicação de que tem uma proteção magnética que é o termomagnético por isso que vem a denominação de disjuntores termomagnéticos que é térmico e magnético aqui é um disjuntor trifásico para 16 amperes no máximo esses aqui são disjuntores simples residenciais isso aqui é uma família inteira de disjuntores monopolar bipolar tripolar para trifásico e tetrapolar disjuntores grandes com diversos contatos auxiliares também existem então esses pequenininhos ele não tem nenhuma uma forma de fazer uma instrumentação um comando ou um acionamento especial mas os disjuntores grandes como esse aqui grande super grande custa 500 dólares ou mais ele tem essas possibilidades então inclusive alguns podem ser telecomandados por algum central de comandos a distância pode ligar e desligar isso é importante para a segurança então isso aqui tem contatos auxiliares que ajudam a indicar se ele foi desligado ou não por exemplo que pode ligar um painel indicar no painel o comando pode ligar um painel por exemplo um relé então essa primeira parte tem aqui as entradas dos cabos em cima aqui tem a parte da frente aqui tem um botão de teste para ver se está funcionando aproximando mais aqui vemos 50 quilamperes no máximo até 240 volts 480 em Y barra 280 VAC e algumas informações extras aí então vamos ver os detalhes desses números o que vem de acessório nesse disjuntor grande por exemplo então vamos ver aqui os acessórios do disjuntor então o 1 é o disjuntor em caixa moldada DWB 250 que é a caixa aqui a caixa dele então aqui é o número 1 2 bloco de contados auxiliar BC é esse aqui bloco de contados auxiliar de alarme AL bloco de contados auxiliar de alarme BCAL então aqui esse pequeno card o cartãozinho aqui ele é um bloco terminal de terminais para conseguir tirar essas informações e levar para algum algum sistema de alarme seja uma luz piloto ou uma sirene e assim por diante para alertar os operadores 3 liberação por subtensão BS baixa tensão liberação de shunt de shunt shunt desvio corrente de desvio alguma coisa assim que é o 3 esse aqui 4 4 que é os terminais da entrada terminal de fiação ou seja os terminais PC fornecido como padrão com 6 unidades claro 3 de entrada em cima 3 embaixo saída 5 escudo MPDWB250 que é esse aqui são os acessórios aí para colocar no disjuntor desse disjuntor grande 6 que é bloqueio mecânico BLM LM DWB250 3P 7 esse aqui dispositivo de bloqueio PLW mais detalhes vocês tem que ler o manual claro 8 MR MRXS ou seja manopla rotativa de operação da porta do painel do painel MRLX ou seja ele tem esse esse dispositivo aqui que é rotativo um acionador rotativo que pode acionar o disjuntor externamente sem contato direto com ele de fora do quadro o quadro de energia isso é importante para aumentar a segurança na operação do disjuntor na manobra do disjuntor 9 MRLX que é outro tipo de alavanca aqui alça operacional giratória da porta do painel MRXL ou seja tem um comprimento de alça de 4,3 polegadas ou 105 milímetros pouco mais de 10 centímetros então aqui esse bloquinho terminal são os blocos auxiliares e de contato de alarme esses blocos de contato auxiliar e de alarme tem a função de sinalizar remotamente o status dos contatos de energia do disjuntor existem três tipos de blocos de contato auxiliares e de alarme o primeiro bloco aqui os três tipos blocos de contato auxiliar tipo BC indica o status dos contatos principais abertos ou fechados on está off ou on por meio de uma mudança de contatos SPDT ou contato do tipo C é single single throw double throw single pole double throw do inglês single pole double throw bloco de contatos de alarme AL indica no caso é o segundo tipo agora indica desarme do disjuntor devido a sobrecarga ou seja esse disjuntor é muito mais complexo do que um disjuntor simples desses residenciais ele tem todo um conjunto de informações úteis ao a indústria então ele indica sobrecarga do disjuntor do motor que está sendo ligado ou da rede curto circuito desarme de derivação ou desarme por subtenção condições de liberação por meio de um contato de transição SPDT ou contato do tipo C o contato abre quando o juntor é reiniciado oferece disposições para indicação de áudio ou seja sonoro visual ou visual sobre as condições descritas acima é um disjuntor muito interessante conjunto auxiliar BCAL ou BCAL e contato de alarme é um conjunto composto por contato auxiliar mais contatos de alarme o bloco BCAL executa as funções acima em diferentes contatos em um único conjunto veja que aqui o objetivo não é estudar a implantação do disjuntor para acionar uma máquina mas sim todas as possibilidades em acionamentos que ele oferece que é a parte comando e acionamentos então toda uma instrumentação extra pode ser adicionada a esse disjuntor que pode ter indicadores atuadores alarmes e assim por diante então o objetivo é esse não é estudar o dimensionamento do disjuntor em si para um dado motor desse disjuntor mas é ver que ele tem toda uma gama de instrumentação ou comandos que ele permite fazer para auxiliar na segurança da indústria ou das máquinas por ele alimentado devemos ter em mente que existem categorias diferentes de disjuntores veja aí os diversos fabricantes com diferentes curvas para essas categorias como estamos trabalhando com cargas indutivas precisamos também ao especificar o disjuntor consultar a curva de disparo do dispositivo fornecida pelo fabricante como exemplo vamos especificar o disjuntor para o mesmo motor agora de 10 CV 220 volts 4 polos e correntes nominal e corrente nominal de 26,6 amperes e IP sobre N que é a corrente partida que é o valor 8 é 8 vezes a corrente nominal esse motor desta vez temos um procedimento diferente para utilizar a curva do disjuntor ao lado aqui tem o gráfico o gráfico do disjuntor então cada disjuntor vai ter uma tabela dessa aqui quer dizer um gráfico desse é necessário saber quantas vezes a corrente de partida do motor agora é superior a corrente nominal do disjuntor e aplicar esse resultado ao eixo X agora então o procedimento é diferente agora comparado aos dos fusíveis o motor escolhido tem uma corrente nominal IEN de 26,6 amperes e uma corrente partida de 212,8 amperes vamos supor que escolhemos um disjuntor de 32 amperes então temos aqui o gráfico vamos ter o gráfico de um disjuntor de 32 amperes então se eu quiser ver se esse disjuntor de 32 amperes atende a minha a minha solicitação para ligar esse motor de 10 cavalos então eu olho na curva dele se não atender eu tenho que procurar o próximo outra curva para comparar com o gráfico dividindo IP que é a corrente partida por 32 amperes que é a corrente do disjuntor temos 6,65 então esse é o valor de quantas vezes a corrente nominal do disjuntor é a corrente de partida do motor traçamos uma perpendicular próxima ao ponto de 6 vezes IN ou seja 6 vezes a corrente nominal do disjuntor a corrente nominal do disjuntor que é a corrente que ele funciona indefinidamente sem desarmar e para 5 segundos supondo que a partida do motor dure 5 segundos de tempo de partida estamos dentro do limite da curva superior ou seja de atuação do disjuntor porém 6,65 vezes IN pode provocar atuação pois passa-se do limite da curva do disjuntor então esse é o limite então agora a curva do disjuntor a curva de corrente do motor tem que ficar abaixo dessa curva limite do disjuntor eu vou mostrar da faixa que ele tem grande possibilidade de atuar então aqui é um disjuntor com curva tipo D aqui na vertical tem o eixo do tempo e na horizontal o número de vezes da corrente nominal do disjuntor o número de vezes tantas vezes a corrente partida pode atingir sem atuar o disjuntor é o tempo que ele admite tem uma corrente elevada no início quando ele é ligado a carga no disjuntor é ligada não o disjuntor é ligado o disjuntor está ligado quem vai ligar é a máquina então quando se liga a máquina ou o motor ela tem que ter uma corrente de partida menor do que a corrente de partida máxima menor do que a curva de atuação do disjuntor então nesse caso a corrente de partida ela tem que ela sair claro a corrente de partida do motor ela sai do zero então ela vem lá do zero vem subindo no início porque a corrente de partida aumenta e ela tem que reduzir reduzir a esquerda aqui por um valor abaixo menor do que essa faixa essa faixa cinza se a corrente essa corrente de partida do motor em função do tempo que lembre que o tempo está nessa direção e aqui é o número de vezes que é a corrente nominal do disjuntor se ela ultrapassar essa faixa aqui a corrente de partida então o disjuntor pode desarmar e eu sei vai não vai aceitar que a máquina ligue ou que o motor ligue nem até atingir a velocidade nominal velocidade de rotação então no caso nós colocamos lá um tempo de 5 segundos aqui no tempo supondo que ele gaste 5 segundos para partir e 6 vírgula alguma coisa aqui na vertical aqui 6 vírgula alguma coisa que é o tempo que é o número de vezes máximo que a corrente de partida do motor é maior do que a corrente nominal do disjuntor e aqui vemos o ponto de intersecção aqui é o ponto de intersecção agora notamos que existe uma certa possibilidade da corrente de partida do motor violar o limite ou violar a faixa a faixa de limite de atuação do disjuntor note que temos note que tempos de partida mais longos ou correntes de partida um pouco superiores ao esperado também podem provocar o disparo do disjuntor resultando em paradas desnecessárias se o ponto de intersecção tivesse acima da curva teríamos escolher um disjuntor maior escolhendo um disjuntor de 50 amperes temos agora a corrente de partida do do motor de 4,25 maior do que a corrente nominal do disjuntor do disjuntor a corrente de partida do motor é 4,25 vezes maior do que a corrente nominal do disjuntor de multiplicador esse valor de 4,25 de multiplicador aplicado a curva aplicado a curva podem ter um tempo de partida de até 10 segundos ou seja pode demorar mais o motor pode ficar mais tempo em sobrecarga inicial na partida o eixo travado por uma carga pesada uma carga elétrica pesada uma carga mecânica pesada ainda continuamos abaixo da curva essa decisão é extremamente técnica e deve ser feita com cuidado levando em consideração os valores máximos dos elementos de proteção para conectores e demais componentes então aqui tem geralmente os os valores nominais dos disjuntores disponíveis no mercado alguns valores comerciais então tem o de meio ampere o de 1 ampere 2 amperes 4 6 10 13 16 20 25 32 40 50 e assim por diante nos intervalos dessa faixa não tem praticamente os fabricantes não fabricam então aqui está o símbolo de um disjuntor aqui só está mostrando a parte de curto circuito que é a parte magnética aqui parte magnética não está mostrando a parte térmica concluindo o disjuntor assim como os fusíveis DI ou NH deve suportar a corrente partida e após a partida continuar protegendo os elementos do sistema e eventuais curto circuitos e sobrecargas muito elevadas infelizmente esses dispositivos não são dedicados para proteção do motor contra sobrecargas comuns de fato o motor pode até queimar completamente sem que o disjuntor ou fuzil detecte o problema ou seja tem que ter uma parte térmica também se for só magnética não funciona tem que ser termomagnética para monitorar sobrecargas no motor ou falhas internas que provoquem elevações de corrente e aquecimento os dispositivos mais indicados são relés bimetálicos de sobrecarga ou relé térmico e os sensores térmicos inseridos nos enrolamentos dos motores esses últimos são os mais eficientes para proteção do motor porque ele faz monitoramento direto em quem é vulnerável que é o motor mais detalhes vamos ver em uma sessão específica para protetores térmicos à frente logo mais agora vamos estudar os relés térmicos de sobrecarga os relés bimetálicos de sobrecarga são dispositivos de proteção cujos sensores térmicos que são lâminas bimetálicas são ligados em série com o circuito de força do motor a ser protegido toda corrente absorvida pelo motor passa pelas lâminas e provoca aquecimento o qual flexiona as lâminas que tendem a disparar um mecanismo pré-ajustado o ajuste desse mecanismo é muito importante pois vai determinar quando o relé deve disparar então o pipe metálico é muito interessante são dois metais diferentes que quando né é quando fixados um junto ao outro por exemplo colados um tende a ter uma dilatação térmica maior do que a outra uma dilatação mecânica térmica então como um cresce se dilata mais que o outro então ele tende a fazer uma curvatura a curvar isso gera uma força e essa força pode ser usada justamente para fazer contatos elétricos ou né contatos elétricos que servem como né para detectar ou desligar alguma máquina ligar ou desligar alguma máquina ou dispositivos elétricos né então é o parbometálico muito interessante e além disso o parbometálico também tem outra propriedade que são os termopares os termopares também são né é dois metais distintos conectados né em um ponto e formando um pequeno cabo né e isso gera uma diferença de potencial e essa diferença de potencial pode ser lida e amplificada para fazer né termopares de medida de temperatura né termômetros considerando o que foi comentado os relés de sobrecarga são escolhidos por uma faixa de ajuste né para uma faixa de ajuste ou seja ele não tem um valor fixo é melhor um pouco né tomando como exemplo o motor já citado de 10 cavalos 26,6 amperes o relé recomendado para esse motor deve permitir o ajuste da corrente nominal e se necessário com algum fator de serviço adicional fator de serviço do motor portanto portanto numa consulta rápida tabela de relés essa tabela aqui do lado temos né o relé de 22 a 32 amperes ou o relé de 25 a 40 amperes portanto né nessa consulta tabela né temos aí esses relés né de 22 a 32 25 a 40 então tá aqui o de 22 a 32 amperes e aqui o de 25 a 40 amperes então esses dois estão dentro da faixa que pode atender esse motor entretanto claro o ponto médio né do desse esse relé térmico entre o valor máximo e o mínimo que deve né estar mais próximo ao valor do disjuntor qual que está mais próximo ao valor do disjuntor ambos permitem né o ajuste da corrente nominal e se necessário o ajuste da corrente nominal com o fator de serviço de 1,15 que vai dar 26,6 vezes 1,15 que dá 30,59 amperes será escolhido o que permite o ajuste mais próximo ao centro da escala óbvio né o centro da escala cala é o lugar mais seguro né a tabela mostra junto com a especificação do ajuste dos relés o valor máximo do fusível a ser utilizado o fusível ou seja ali ele está falando de duas coisas né a faixa do relé e do fusível o fusível que pode ser utilizado em conjunto com esse relé que é outro dispositivo não é isso além deste aspecto técnico temos o aspecto da montagem podemos escolher entre os relés de encaixe direto acoplados ao contator e os de montagem montados separadamente os de montar né é difícil de encontrar aí né alguma imagem né mas no laboratório eu creio que tenha aqui observe que esses pontos de contato aqui são rígidos ou seja permite o acoplamento desse relé térmico diretamente na saída do disjuntor por exemplo né sem precisar de cabos né porque já tem esse pequeno né barrinha de cobre aqui condutor que é rígido é um condutor rígido que é de fácil encaixe basta apertar os parafusos né facilita a montagem tanto esse aqui da WEG quanto esse aqui da ABB e claro tem aqui na frente né um o ajuste né onde pode-se fazer o ajuste da corrente de atuação do relé térmico pela curva de disparo típica figura ao lado mostrada aqui ao lado podemos aplicar múltiplos da corrente ajustada ao eixo X e determinar o tempo de disparo esta é a curva típica do relé e considera o relé ainda frio portanto para calibrar para calibração do relé térmicos ou para saber exatamente o tempo de disparo do relé para uma determinada corrente deve-se consultar diretamente o fabricante do relé e solicitar a sua curva exata com orientações para calibração então esse relé ele também é semelhante ele tem a curva semelhante a curva dos disjuntores e dos fusíveis então a curva de tempo inverso o tempo está aqui na vertical começa de um segundo até 10 mil segundos e aqui na horizontal o número de vezes da corrente nominal de partida tem que estar dentro dessa tolerância aqui a medida que o tempo passa então a curva de partida tem que sair do zero e tem que subir e voltar e ficar sempre abaixo da linha dessa linha de limite para que não atue o relé térmico durante a partida para ele ficar ligado indefinidamente sem atuar então aqui tem duas curvas uma curva que é maior é para a carga tripolar e aqui para a carga bipolar ou seja esse relé térmico pode ser usado para um motor monofásico então embora ele tenha três entradas eles podem usar ele para uma carga bipolar bipolar também como exemplo se ajustarmos a corrente do relé para 31 amperes e o motor sofre uma sobrecarga e apresentar uma corrente de 63 amperes o desarme ocorre em aproximadamente um minuto então temos que observar que a corrente é de 63 63 de 31 dá 2 mais ou menos 2 vai dar mais ou menos 2 duas vezes então a corrente aqui vai subir na posição aqui de 2 e vai interseccionar aqui aqui vem aqui e volta aqui para o tempo e no eixo do tempo está entre 100 e 50 segundos mais para o lado de baixo ou seja mais ou menos 60 segundos então se a corrente do motor chegar a 63 amperes e ficar durante um minuto nessa posição nesse valor ele vai atuar na prática o desarme ocorre em um tempo menor pois as lâminas já estão quentes se as lâminas já estão quentes então ele vai desarmar mais rápido é exatamente importante deixar claro um aspecto no funcionamento desse tipo de relé ele não abre os contatos sensores bimetálicos no circuito de força ele só detecta a elevação da corrente mas ele não abre o circuito por isso ele vem com contatos auxiliares esse contato auxiliares tem que ficar em série com a contatora que liga o motor assim que tem que ser feito ao disparar por uma sobrecarga os contatos que abrem e fecham são os contatos auxiliares instalados no circuito de comando então tem que pegar os contatos auxiliares do circuito de comando e colocar em série com a bobina com a contatora a bobina da contatora que liga o motor que está sendo protegida protegido por esse relé térmico de sobrecarga então a figura aqui ao lado mostra esses contatos auxiliares então onde estão esses contatos auxiliares estão aqui na frente vou ampliar a imagem depois vocês verem melhor um deles deve atuar sobre o circuito que mantém a contatora de força ligada para desligar o motor em sobrecarga observe os contatos numerados com 95 e 96 representa o contato normalmente fechado e o 97 e 98 contatos normalmente abertos olhando aqui em detalhe agora sim aqui tem o 96 e o 95 é o NC NC 95 NC em inglês normalmente 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 close normalmente open então então esses dois aqui faz parte do mesmo contato então aqui está o diagrama dos contatos então tem aqui o sensor térmico que entra as três fases do motor para o motor e eles atuam sobre os contatos auxiliares que são justamente isso aqui entre o 95 e o 96 que é normalmente close normalmente fechado que é uma chave que ela é comandada pelo relé térmico pela parte térmica do relé então sai daqui e vai uma chave aqui ela é comandada para aqui internamente então quando aquece ela abre e o o outro que é o contrário que é normalmente aberto é da 97 a 98 então é daqui tem um contato aqui para cá internamente então esses aí são os contatos auxiliares e na representação do diagrama é assim que se representa e esse contato qual que se usa para ligar o motor qual o contato desse que vai usar no diagrama de comandos esse aqui justamente esse porque ele é normalmente fechado então para ele ficar ligado e permitir que o motor ligue e usa esse e quando aquecer ele abre e desliga o motor através da contatora que o aciona existem casos em que a corrente nominal do motor é muito alta e não há disponibilidade de relés para essas cargas nesses casos o que fazemos é instalar um conjunto de três transformadores de corrente e ligar a saída deles a lâminas dos relés conforme a figura aqui ao lado então o relé é usado em conjunto com o transformador então aqui é a bobina de um né é de um transformador né da bobina da corrente né aqui para para capturar a corrente do motor essa aqui vai para o motor essa aqui é a leitura né que vai ler uma amostra da corrente que vai para o motor então como são três fases então tem a fase A né a fase B e a fase C então usa o que esse transformador para monitorar a corrente e deixar ela a um valor mais baixo para que possa né ser levadas ao relé térmico aqui né essa parte aqui é a parte do relé térmico é o símbolo do relé térmico tudo relacionado a térmico tem esse símbolo aqui no caso então um sistema trifase então esse que vai para os contatos né para a entrada do relé térmico o qual né usa os contatos auxiliares para proteger né ou levar o comando do motor exemplo vamos supor uma corrente nominal de 500 amperes e que não encontramos relé em que possamos ajustá-la instalamos três T6 ou seja transformador de corrente de mil para cinco e a saída de cinco amperes ligamos as lâminas dos relés no transformador de corrente para cada mil amperes temos cinco ou seja se a corrente chegar a mil amperes ele vai gerar no secundário do transformador apenas cinco amperes portanto para 500 amperes ele vai gerar uma corrente máxima de 2,5 amperes nas lâminas escolhemos um relé que permite o ajuste de 2,5 amperes na tabela ou seja vamos reduzir muito o tamanho desse relé térmico né mas tem que comprar o transformador três transformadores né então tem essa desvantagem no caso o relé a gente pode usar aqui na tabela o que vai da faixa de 1,8 a 2,8 amperes estes casos especiais exigem que se conheça o funcionamento de transformador de corrente ou os TCs tipo e aplicações então tem os TCs e os TPs aqui é de corrente né o objetivo principal dele é fazer leitura da corrente então aqui está o relé escolhido né esse aqui que vai de 1,8 a 2,8 agora vamos estudar sobre disjuntor motor talvez o dispositivo de proteção mais usado em novos projetos seja o disjuntor motor ele reúne as funcionalidades de disjuntor e fusível né ou fusível e do relé térmico de sobrecarga fica claro que a instalação de um disjuntor motor elimina a necessidade de relé térmico de sobrecarga e dos fusíveis para o circuito de força ou seja reduz o custo eventualmente né se aumenta o custo do dispositivo mas reduz o custo da mão de obra né que é pode ser uma mão de obra contínua né ficar substituindo fusíveis além disso algumas funcionalidades podem ser acrescentadas ao disjuntor motor com a instalação de acessórios como bobinas de subtenção por exemplo desarma o disjuntor se a tensão estiver a níveis abaixo do especificado de fato a funcionalidade e a proteção tornam-se tão simples que existem chaves manuais em caixas plásticas cujo comando e proteção do motor são efetuados por um único disjuntor motor então já vem uma caixa né que lá dentro a WEG vende né essas caixas lá dentro pode vir apenas um disjuntor motor ele vai falar que é uma caixa de funcionamento ou de operação para ligar motores o disjuntor motor né ao lado possui dois conjuntos de contatos acoplados na parte frontal olha ele vem e é um disjuntor um pouco mais moderno né ele já tem aqui os contatos auxiliares que pode ajudar a indicar alguma coisa a faixa de ajuste do relé térmico é de 1,8 ampere até 2,5 ampere então ele vem com os contatos auxiliares vem aqui né vem aqui do lado ele vem já com um um local para né um dial um knob para ajustar né a faixa de atuação né do relé térmico existem disjuntores motor com uma bobina de subtensão acoplada também ou seja mais uma proteção do disjuntor motor então observamos aqui olha que qual é o diagrama se naquele outro a parte térmica né atuava né atuava esse aqui também a parte térmica acionava né contato auxiliar esse aqui também no caso então quando o disjuntor motor opera né aqui está indicando ele vai mostrar né ou vai levar essa informação para dois contatos auxiliares abrindo fechando né o 13 e o 14 que ele é normalmente aberto e fecha e abrindo o 21 ao 22 que é normalmente fechado aqui estão né o 21 e o 22 o 13 e o 14 dessa marca aí Siemens a escolha do disjuntor motor se assemelha a escolha do relé térmico de sobrecarga bastando escolher um disjuntor motor que permita o ajuste da correia nominal ou de trabalho do motor ou que suporte o acionamento do motor né dentro daquela faixa né no ponto médio da faixa podemos também verificar a proteção dele com relação a corrente de curto circuito através da curva aqui a curva né do disjuntor motor aqui o tempo de tempo inverso né a curva o eixo de tempo inverso o eixo do tempo e o eixo da corrente né quantas vezes a corrente nominal um exemplo da utilização da curva de um disjuntor de um disjuntor a figura ao lado no caso mostrando aqui supondo que uma carga de três vezes a corrente ajustada o disjuntor desarma em aproximadamente quinze segundos segundos então a curva três vezes podemos fazer a projeção aqui dos três vezes na corrente nominal três vezes a corrente nominal ela vai interceptar a curva do disjuntor motor aqui em aproximadamente quinze segundos entre o dez e o e o vinte a escala é logarítmica lembre disso ah mas esse seiscentos aqui olha está em milissegundos esse valor daqui até aqui é em milissegundos então aqui é o um segundo para frente que a unidade é segundo né observe isso aí ressaltando que o disjuntor motor executa as funções de relé térmico e disjuntor termomagnético ao detectar uma sobrecarga ou curto circuito abre os contatos de força e comanda os contatos auxiliares acoplados a ele na montagem esses contatos podem ser utilizados em comando por exemplo de sinalização para ligar uma lâmpada por exemplo um sinaleiro né que indica que o motor desligou ou um alarme né como uma serene ou alguma coisa assim um alarme sonoro o as curvas 1 e 2 representam cargas tripolar e bipolar respectivamente o disjuntor motor deve suportar a corrente de partida do motor como exemplo 10cv 26,6 amperes e ip de 212,8 amperes ou seja a corrente de partida de 212,8 amperes se o disjuntor foi ajustado para 30 amperes representaria 7 vezes né 7x na curva ou seja fazendo a projeção aqui né 7x aqui na vertical vamos mudar a cor 7x aqui e ligamos para cá ou seja dá aproximadamente quanto tempo entre 4 e 5 segundos 4 e 6 segundos ou seja esse disjuntor suportaria né a corrente de partida por 4 segundos esse estudo é importante para que o disjuntor escolhido proteja o circuito sem desarmar em eventuais partidas ou seja no momento de ligar a máquina né que está sendo acionada pelo disjuntor motor a tabela a seguir é encontrada nos catálogos dos fabricantes como orientação inicial na escolha do disjuntor motor para a instalação de um determinado motor trifase ou seja é importante frisar que esse disjuntor ele é específico para acionar apenas uma máquina né não é como um disjuntor genérico que ele é usado para proteger vários circuitos elétricos que podem ter várias cargas pequenas né em uma residência por exemplo como o liquidificador geladeira fogão elétrico e assim por diante então fogão elétrico não de alta potência porque o de alta potência eventualmente tem que ficar né em uma tomada específica né de uso específico note que as potências na tabela foram especificadas em quilowatt sendo que um CV é 0,736 quilowatt ou 736 quilowatt ou é watts né e um HP é 0,746 10 a mais quilowatt ou seja 746 watts portanto um motor de 10 CV representa 7,36 quilowatt com uma corrente nominal de 26,6 ampere em 220 volts na tabela nessa tabela escolheríamos um juntor motor que permitisse o ajuste dessa corrente nominal pois as potências apontadas na tabela são em relação a uma tensão de 400 volts né em corrente alternada segundo o fabricante para um motor exemplo poderíamos escolher o disjuntor com ajuste de 22 a 32 amperes então observando aqui a aqui a corrente nominal de 32 amperes o ajuste vai né disparar do térmico né de sobrecarga na faixa de ajuste de 22 a 32 amperes agora vamos falar da proteção do circuito de comando então assim como o circuito convencional o circuito de comando né tem que ser protegido então como exemplo aqui temos um circuito de comando então no início dele na entrada tem o que justamente um fusível e aqui na saída um fusível também por que porque ele pode ser um circuito bifásico então ele coloca o fusível tanto na entrada quanto na saída né se for um circuito bifásico quando ele está no circuito bifásico que não tem neutro então anote aqui também que esse aqui é o contato 95-96 que veio de onde que ele é justamente o contato do relé térmico que está aqui em série com né com o circuito de comando que alimentam as contatoras né então aqui temos a contatora K3 a K1 e a K2 para uma partida talvez estrela triângulo né para especificação do dispositivo de proteção do circuito de comando é preciso observar a carga total em contatores em regime de trabalho e o pico de corrente máximo na operação do circuito de controle ou seja na partida né quanto que vai ter de corrente de partida do circuito de comando o circuito de comando também é um circuito que precisa ser protegido e tem a corrente de partida dele também embora seja bem menor e claro existem hoje em dia circuito de comando com a tensão mais baixa de 20 20 poucos volts 24 volts para reduzir realmente o risco de acidentes também né os catálogos de contatores relés e outros componentes no circuito de comando são importantes para fornecer as características elétricas desses dispositivos desses elementos exemplificando um dimensionamento dos fusíveis de comando aqueles que eu apontei vamos supor que temos um circuito de comando formado por 10 contatores WEG CMWT2 que ficam todos ligados em regime ou seja em regime permanente e que na prática são ligados 5 deles simultaneamente o primeiro procedimento é verificar a potência aparente em voltiamperes na ligação e em regime de cada bobina do catálogo ou seja em ligação é no momento da partida né em regime permanente ou seja na partida verificou-se que ele tem uma potência dá uma potência né ao ligar 5 simultaneamente 88 voltiamperes ou seja 88 né é a potência aparente em regime permanente 9 voltiamperes com esses valores calculamos as correntes em regime e de partida desses contatores então calculamos a corrente é a potência aparente S total dividido por V que dá 90 dividido por 220 que dá 409 miliamperes aqui aqui IP agora que é a corrente partida de permanente quer dizer essa aqui é de regime permanente e essa aqui é de partida a corrente partida é maior então é a potência de partida que são como são são 5 né vai dar 5 vezes 88 então a potência total dá 440 dividido por 220 dá 2 amperes na partida assim como fizemos anteriormente aplicamos a corrente partida às curvas dos fusíveis figura ao lado lembrando que os fusíveis devem suportar a ligação dos contatores e a corrente de regime para esse circuito o fusível D aquele dia Z de 2 amperes serviria muito bem pois suporta a partida e a corrente de regime permanente mesmo sendo o valor mínimo é o menor fusível que tem aí pois a corrente desse circuito é muito baixa vamos fazer o zoom para ver aqui como aqui é uma família de curvas para cada fusível então a corrente de 2 amperes está aqui se projetarmos aqui 2 amperes na partida ou seja ela vai começar do zero na verdade a curva ela começa 0 do zero em antes do 1 sobe e o máximo dela chega a 2 amperes e começa a decrescer e vai para 400 miliamperes um valor mais baixo tem que fazer a conta de regime permanente então a corrente sobe e desce ou seja ela ficou onde abaixo da corrente do menor do menor fusível que é essa aqui o fusível de 2 amperes veja que ficou bem abaixo vamos ver aí ó fusível de 2 amperes se houver outros componentes no circuito as correntes de regime permanente e de partida devem ser computados a corrente de partida IR e a corrente de regime permanente IP o tempo utilizado na curva vai depender dos contatores utilizados e esse dado pode ser obtido dos fabricantes no exemplo foi utilizado o tempo médio de manobra de contatores de 35 milissegundos para atracar a parte móvel como referência sabemos que 5 aparentemente entra ao mesmo tempo considerando esse atraso de um para o outro temos 175 milissegundos para estabilização há fabricantes que recomendam 100 milissegundos ou 200 milissegundos conforme o contator limitações na tensão de comando devido a exigência pelo projeto e ou normas de segurança para montagem construção de máquinas observando a NR 12 NR 12 norma regulamentadora 12 levam o projetista a utilizar transformador para o comando aqui conforme a figura abaixo reduzindo a tensão do circuito de controle então aqui é importante isso né porque aqui está em 380 e o comando vai estar em 110 entretanto está em contatoras por exemplo que ela funciona só em 220 se você colocar a tensão abaixo ela vai trepidar então quando ela ligar vai ficar dando um barulho trepidando ligando e desligando porque ela não segura o campo magnético não é suficiente para segurar ela ligada e aí tem que observar isso porque ela pode estar em uma tensão abaixo sub tensão então aqui nesse caso ele desceu de 380 para 110 volts justamente para fazer uma tensão do comando mais baixa então tem aqui o fuzil aqui na parte de tensão mais alta e na parte de tensão mais baixa que está aterrado como está aterrado colocou só um fusível f3 aqui é claro que para questões de segurança ainda maiores 110 volts ainda é uma tensão considerável para um circuito de comando há lugares que tem fontes especiais de 24 volts para contatoras de baixa tensão que elas funcionam na tensão mais baixa também e em corrente contínua por exemplo salvo engano no exemplo temos a relação de transformação ou seja o transformador desce de 380 para 110 volts as fases L1 e L2 são derivadas do barramento de 380 como podemos ver aqui desceu do 380 para o 110 volts usando um transformador na saída do transformador podemos encontrar a configuração representada pela figura ao lado em que temos uma fase e um neutro na saída então tem a fase e o neutro na saída como eu falei com nível de tensão de 110 volts o fusível F3 que é esse aqui deve ser especificado com base na corrente do circuito de comando no secundário aterrando um dos lados da saída garantimos que se houver um contato acidental de L1.1 com a massa ou seja a carcaça de uma máquina ou de alguma coisa será configurado um curto-circuito e abre o circuito ou seja protegendo o circuito assim é a mesma coisa seria a mesma coisa nas redes distribuição de energia entretanto porque a pessoa leva choque se encostar em um dos fios de fase porque o sistema é aterrado uma das bobinas do transformador é aterrado então por isso que o retorno ocorre pela terra e a pessoa leva um choque mas se o sistema não fosse aterrado se pegar apenas em uma fase não levaria choque somente se pegassem duas as duas fases ou fase ou neutro mas o neutro não estaria aterrado pelas multifunções e falta de fase alguns sistemas críticos exigem proteções adicionais para o motor além das citadas dentre as quais comentaremos a proteção por falta de fase e a simetria em sistemas trifásicos através de relés de falta de fase simples e relés multifunções microprocessados essas proteções são extremamente eficientes em seu uso em seu propósito e sua aplicabilidade depende da complexidade do sistema eletrônico ou relé utilizado na monitoração então aqui tem um exemplo de um relé multifunção ele tem vários locais aqui para ajuste ajuste da corrente IR aqui e outros ajustes várias microchaves aqui que podem ser configuradas um botão para teste e o de reset uma saída aqui para conexão com o computador por exemplo e aqui um visor digital e aqui as funções que ele apresenta vamos vê-las então zero esse aqui é da Telemecanique francesa Telemecanique não sei se ela já foi vendida para outra empresa eu acredito que sim zero indica Running um significa Alarm dois Thermal ou seja Alarme térmico três PTC quatro falta de fase cinco Earth Far Out seis Undercurrent ou corrente subcorrente set over torque ou torque em excesso oito prolonged starting ou seja uma partida muito longa nove phase reverse ou seja houve uma reversão de fase nove cosseno de fi que é o consegue medir até o fator de potência e B que é o test button que é o botão de teste então esse relé aqui multifunção tem várias funções esse outro aqui simples é um relé FF de falta de fase da WEG tem aqui um sistema de ajuste de giro aqui para ajustar a sensibilidade da falta de fase quando falta uma fase ou duas fases desliga a contatora então ele ele detecta na falta de fase e aciona os contatos auxiliares que devem também estar em série com o circuito de comando que liga o motor então aqui está o dispositivo de ajuste então aqui tem outros relés esse aqui é relé sequência de fase aqui pelo símbolo dá para perceber se a sequência é ABC ou ACB o motor se for o motor trifase ele vai girar no sentido contrário e tem máquinas que não podem girar no sentido contrário o moedor de carne por exemplo ele não vai desmoer a carne então ele não pode girar para o lado contrário dependendo do moedor de carne relé de falta de sequência de fase e sequência de fase é um relé que agrega as duas funções é um relé duplo ou seja é um relé melhor então aqui ele indica a sequência de fase e aqui ele indica o ajuste da falta de fase o nível de falta da fase para ele detectar ou considerar como seja uma falta de uma fase para a instalação de um relé falta de fase simples basta ligar as fases do sistema a ser monitorado ao relé então ele vai monitorar como um diagrama aqui eu vou ampliá-lo os contatos auxiliares do relé devem ser ligados ao sistema de comando para sinalização desarm ou desligamento do motor então agora ampliado observamos então ele vai pegar uma amostra do sinal em cada fase levar o relé de falta de fase então ele vai levar para o relé de falta de fase e internamente ele vai comandar essa chave esse interruptor que é aqui o 11 e o 14 tem o normalmente fechado e tem o normalmente aberto no caso usamos o normalmente fechado para o circuito de comando funcionar se não tiver nenhum problema de falta de fase ele continuar funcionando então esse aqui é o circuito de comando notamos que para ele ligar o circuito de comando ele passa pelo contato auxiliar do relé de falta de fase por dentro dele e vai para o circuito de comando o primeiro elemento do circuito de comando também é um relé o contato de um relé esse contato do relé aqui o 9596 é do relé térmico RT aí passa pela botoeira que liga o motor aqui é uma partida direta a botoeira de ligar mas que é a botoeira de desligar que é o B0 e aqui é a botoeira de ligar e chega na bobina de 24 volts nesse caso aqui poderia ser a bobina de 220 volts se a contatura for 220 volts e aqui é apenas uma luz piloto uma luz indicadora de indicar o sinal que está ligado a carga aqui a contatura e esse aqui é um relé de é um contato de selo para manter ligado assim que soltar o botão B1 então assim que se liga o relé de falta de fase sim também é a mesma coisa semelhante do relé térmico aqui é a mesma coisa só que aqui está a parte do relé térmico que está em série com a parte potência do motor e esse relé térmico que está justamente aqui o contato dele o contato dele está no comando para a utilização do relé multifunções microprocessado seria necessária a leitura completa do manual de instalação para a utilização de todos os recursos deste relé um relé como o da figura aqui mostrado normalmente possui a entrada de sensor como termistor no motor comunicação com o CLP ou computador proteção contra fuga de corrente programação de funções e muitas outras coisas ou seja é um dispositivo bem completo vamos falar agora voltar ao assunto dos protetores térmicos que eu falei lá mais no início mesmo não sendo um dispositivo de proteção comum podem vir instalados entre as bobinas dos enrolamentos dos motores podendo ser acompanhados de indicadores ou controladores de temperatura ou relés microprocessados também ou simplesmente estar ligado ao circuito de comando e abri-lo em uma eventual elevação de temperatura interna do motor esse tipo de proteção deve ser comentado já que é o mais efetivo na proteção do motor e quando motores geralmente fazem seu uso e grandes motores fazem seu uso ou seja motores pequenos geralmente não tem porque o preço é baixo e eventualmente não valeria a pena mas existem vários equipamentos elétricos que tem essa proteção de protetores térmicos como secador de cabelo por exemplo se ele ficar sobrecarregado alguns tem essa proteção ele desliga e espera resfriar para poder ser ligado novamente então aqui a tabela ao lado mostra alguns sistemas de proteção térmica e forma de utilização fonte WEG então aqui tem o mecanismo de proteção aqui tem a descrição e aqui os tipos quatro principais então tem termoresistores que é o PT100 conhecido como PT100 termistor PTC e NTC o termostato muito conhecido e o protetor térmico convencional então o que cada um tem de característica então o PT100 como mecanismo de proteção ele tem o que? resistência calibrada o PTC e o NTC resistor de avalanche é o mecanismo dele de funcionamento o termostato tem contatos móveis ou seja pares bimetálicos e o protetor térmico tem contatos móveis também a disposição como que ele se dispõe o PT100 vem cabeça de bobina o PTC e o NTP tem cabeça de bobina também e o termostato inserido inserido no circuito pode ser e cabeça de bobina o protetor térmico inserido no circuito forma de atuação como atua o PT100 comando externo de atuação na proteção é comando externo ele por si só eventualmente ele não atua termistor ou PTC ou NTC comando externo pode atuar de atuação na proteção o termostato já tem uma atuação direta ele mesmo consegue fazer atuação e pode ser usado também como comando externo de atuação da proteção e o protetor térmico ele se abre né então ele quando se aquece então tem uma atuação direta ele não precisa de um intermediário para atuar limitação de corrente corrente de comando e aqui o PT100 e o NTC e o NTC é corrente de comando o termostato corrente do motor e corrente de comando e o protetor térmico corrente do motor quando ele é usado em um motor o que é o PTC então é um positive temperature coefficient que é um coeficiente de temperatura positiva ou seja ele aumenta a resistência né à medida que a temperatura aumenta e o NTC é negative negative temperature coefficient ou seja ele reduz a resistência quando resfria vamos ver mais informações para a limitação de corrente o PT100 tem corrente de comando o NTP e o PTC tem corrente de comando também e para o termostato corrente do motor e corrente do comando e para o protetor térmico convencional corrente do motor tipo de sensibilidade sensibilidade à temperatura porque ele detecta diretamente a temperatura o PT100 é como se fosse um termômetro o NTP e o PTC é a temperatura também esse aqui como ele funciona com um par metálico que é o termostato praticamente corrente e temperatura pode ser das duas formas e esse aqui corrente e temperatura também que é um par bimetálico também que é o protetor térmico convencional número de unidades por motor de 3 a 6 PT100 que se pode colocar para monitorar vários pontos do motor entre 3 e 6 dos PTC também de 3 a 6 termostatos de 1 a 3 termostatos e esse aqui é só um porque ele é em série fica em série com a corrente que alimenta o motor ou equipamento elétrico tipo de comando alarme ou desligamento pode ser usado para fazer um alarme ou desligar a máquina o PT100 o NTP pode ser usado para ligar a máquina ou quer dizer para fazer um alarme ou para desligar a máquina também o relé é o é o aqui o termostato ele pode ser usado para desligar a máquina ou alarme ou desligamento também e esse aqui que é o convencional com par bimetálico o protetor com par bimetálico é para desligar a máquina diretamente a proteção térmica é a mais eficaz para o motor por dois motivos está em contato direto com os enrolamentos do motor com as bobinas do estator por exemplo em alguns defeitos o aquecimento do motor pode não ser detectado por relés térmicos de sobrecarga ocasionados por má ventilação defeitos no rotor que é um defeito direto no motor então é a melhor forma para proteger motores caros que vai o nosso salário para pagar uma parcela só informações precisas sobre novos produtos segmento e possibilidades de instalação de protetores térmicos no motor devem ser obtidos com os fabricantes de motores e seus representantes essa proteção adicional interna pode ser obtida por meio de resistência calibrada no caso é o PT100 vou mostrar agora cada um deles os termoresistores que são os PTCs e os NTCs com coeficiente positivo de temperatura e coeficiente negativo e os termostados e os protetores térmicos aqui tem a foto de cada um aqui tem um exemplo de PT100 é um pequeno terminal ou um parbimetálico um parbimetálico que consegue fazer a leitura da temperatura gerando uma pequena tensão termistor PTC ou NTC é um termistor aqui um exemplo um termostato com o dispositivo de regulação e um protetor térmico aqui o PT100 é uma resistência calibrada de platina geralmente que aumenta sua resistência linearmente com o aumento da temperatura ou seja possibilita assim um acompanhamento contínuo do processo de aquecimento do motor através do display do controlador assegurando um alto grau de precisão e sensibilidade de resposta dá para estudar melhor as causas do aquecimento um mesmo sensor pode sentir tanto para ativação de alarme operação acima da temperatura normal de trabalho como para desligamento geralmente ajustado para a temperatura máxima da classe de isolamento do motor o PTC e o NTC o PTC é um termistor cuja resistência aumenta bruscamente em um valor bem definido de temperatura ou seja chegou por exemplo a 100 graus ele aumenta muito o valor da resistência elétrica dele essa variação brusca da resistência entorrompe a corrente no PTC acionando um relé de saída que desliga o circuito principal termostato um termostato basicamente é composto por três partes primeiro é um elemento de sensoriamento da temperatura aqui está o elemento de sensoriamento um contato elétrico pode ser assim ou assim então aqui tem um símbolo térmico que indica que tem uma sensibilidade térmica um mecanismo de ajuste da temperatura de atuação que é esse dial esse dispositivo redondo aqui para ajustar a temperatura de atuação o contato elétrico se abre se a temperatura ultrapassar uma determinada temperatura ou seja se a causa do aumento da temperatura por exemplo for o próprio funcionamento do dispositivo que ele está protegendo ou comandando por exemplo resistências elétricas que causam aquecimento então ele desliga para a temperatura não passar de um certo limiar tipo 100 graus começou a passar de 100 graus desliga resistência elétrica assim injeta menos calor no sistema como uma estufa porque eu quero manter o máximo a 100 graus para não desidratar o alimento alguma coisa pode funcionar de forma contrária também o contato elétrico se fecha se a temperatura ultrapassar um determinado valor ou seja se eu quero que a geladeira se mantenha a uma temperatura abaixo de 0 grau então claro ele tem que ligar o motor para resfriar então se passar de 0 grau o contato elétrico se fecha e liga o compressor ou pode vir com os dois contatos no mesmo dispositivo com um normalmente fechado e um normalmente aberto então aqui temos um termostato de aquecimento que indica abre com a queda da temperatura então quando há uma queda de temperatura ele abre aqui já temos um termostato de resfriamento que abre com o aumento da temperatura então ele pode funcionar através de um parbe metálico com dois metais fundidos um no outro para que ele atua ao aquecer por exemplo ou ao resfriar um parafuso de ajuste para que faça um ajuste da temperatura de atuação ou ele pode vir também com um mecanismo diferente que ele tem um sensor externo um termopar por exemplo que ele faz o processamento interno que atua sobre os contatos e também tem um ajuste um ajuste de faixa também os protetores térmicos agora propriamente dito porque tem a categoria geral e esse aqui específico é um protetor térmico simples os protetores térmicos do tipo bimetálico ou protetores térmicos com contato de prata tipo NF normalmente fechado que abre quando a corrente quando ocorre determinada elevação de temperatura aqui a corrente da máquina que faz a máquina funcionar já passa dentro do próprio protetor quando a temperatura de atuação do bimetálico baixar este volta a sua forma original permitindo o fechamento dos contatos novamente e o consequente religamento do motor dispositivos de proteção em circuitos de motores vamos fazer um apanhato aqui de três principais em seguida temos três motores e três tipos de dispositivos de proteção diferentes associados disjuntor disjuntor-motor e fusível aqui temos um disjuntor disjuntor-motor e fusível entre esses sistemas o motor está protegido de sobrecargas normais apenas com o disjuntor-motor nos outros a proteção é apenas contra curto-circuito ou sobrecargas elevadas observe aqui nesse primeiro aqui é um disjuntor comum ele está aqui apenas com a proteção magnética e não termomagnética que é o símbolo da proteção magnética que detecta elevação grande de correntes ou seja curto-circuito e não sobrecargas esse aqui é o disjuntor-motor que ele apresenta as duas formas de proteção que é a parte magnética e a parte térmica termomagnética e aqui o fusível que é apenas contra curto-circuito correntes elevadas o sistema mais barato é com fusíveis porém se corre o risco de falta de fase ou corre o risco de ocorrer uma falta de fase se apenas um dos três fusíveis se romper note que não é utilizado o relé térmico pois não faz sentido utilizar as lâminas sensoras sem um circuito de comando definido no qual o contato auxiliar do relé possa operar já que as lâminas não abrirão o circuito de força ou seja quando se tem um relé térmico ele tem que estar ligado à contatora então ele não pode ligar ele está não adianta ele estar em série com a parte de potência do motor de alimentação do motor que não vai fazer nenhuma função ele tem que usar o contato dele e tem que ter uma contatora entre o relé térmico e o motor ou vice-versa o relé térmico pode estar depois da contatora também claro é o mais comum para utilizar o relé térmico seria necessário uma contatora é o que eu disse seletividade para estudar o conceito de seletividade tomemos como exemplo o sistema representado aqui pela figura ao lado nesse sistema temos máquinas cujo funcionamento é independente e são alimentadas por um único barramento comum esse barramento aqui para proteger os componentes e cabos elétricos ajuzantes ajuzantes significa abaixo assim como uma usina hidrelétrica ajuzante é abaixo da represa da barragem a montante é antes temos os disjuntores de cada máquina então temos aqui um disjuntor D1 DJ1 DJ2 e DJ3 para proteger a montante temos o disjuntor geral que é esse aqui ou seja se houver um problema entre o disjuntor geral e alguns dos disjuntores o disjuntor geral vai atuar para proteger a fiação contra incêndio ou alguma coisa mais grave na ocorrência de uma falta ou seja um curto circuito no ponto P aqui entre o DJ1 e o motor M1 deseja-se que o disjuntor 1 que é o DJ1 e apenas ele desarme desarme isolando a falta ou seja não quer que o problema se propague para os outros disjuntores as outras máquinas motores ou seja desligando o disjuntor geral não quer que o disjuntor geral atue assim ocorre uma seleção uma seletividade dessa maneira as máquinas 1 e 2 continuarão a produzir sem afetar a linha de produção para que isso ocorra satisfatoriamente ao dimensionar o dispositivo de proteção ou seus ajustes devem ser seguidos os procedimentos de seletividades aplicáveis que podem ser primeiro seletividade amperimétrica procedimento fundamenta-se no princípio de que as correntes de curto-circuito aumentam de intensidade conforme o ponto de defeito se aproxima da fonte por outro lado os defeitos são maiores em relação aos disjuntores conforme a proximidade em relação ao ponto de falta ou seja a resistência do cabo é menor porque a distância fica menor então a corrente é maior com isso podemos concluir que os ajustes ou a seleção da corrente nominal dos disjuntores deve ser feita de maneira que o disjuntor mais próximo a falta o isole antes que os outros disjuntores o façam que é os disjuntores amontantes nos casos mais simples se a corrente do disjuntor geral for maior do que a falta que a corrente de falta que é a corrente do curto circuito que for maior do que a corrente de design do disjuntor a condição é satisfeita então vai ocorrer o processo de seletividade porém em casos mais complexos é preciso se certificar de que o tempo de abertura para a corrente de falta do disjuntor é maior que o do disjuntor DJ1 ou seja se o tempo de abertura do disjuntor geral for pequeno mais rápido do que o tempo de abertura do DJ1 não adianta porque ele vai atuar primeiro o disjuntor geral então tem que analisar o nível de corrente e o tempo também 2 seletividade cronométrica esse procedimento está fundamentado na temporização intencional do dispositivo de proteção em que o dispositivo mais próximo a falta terá um tempo menor de atuação ou seja o disjuntor mais próximo a falta da carga ele tem que atuar mais rápido se ele for mais lento do que o disjuntor geral o disjuntor geral vai atuar para eliminar a falta ocorre muito ali no laboratório onde o disjuntor da bancada ele é mais lento do que o disjuntor do quadro distribuição fora do laboratório o quadro geral fora do laboratório ou seja ele não é adequado então quando ocorre uma falta durante uma experiência no laboratório tem que sair da sala do laboratório e ir lá fazer o rearme do disjuntor ou seja mal projetado o disjuntor externo do quadro 3 seletividade lógica com o advento dos relés de proteção digitais há a possibilidade de interligá-los e estabelecer uma sequência lógica de desligamento na ocorrência de uma falta ou seja como faz uma leitura prévia digital um programinha pode um programa pode fazer atuação conforme não é uma atuação analógica direta o objetivo desta aula não é tratar de questões complexas relativas a seletividade e dimensionamento mas mais informações podem ser buscadas em outras fontes e apenas para terem ciência disso na hora de fazer o projeto de um comando ou o projeto de acionamentos de máquinas elétricas tempo tempo de aceleração e tempo de rotor bloqueado vamos falar disso agora nos exemplos mostrados para dimensionamento de dispositivos de proteção estipulamos um tempo de partida ou tempo de aceleração do motor é possível determinar esse tempo através de uma metodologia de cálculo ou métodos computacionais que considerem os momentos de inércia e as curvas de conjugado da máquina e do motor esses cálculos não serão apresentados mas podem ser encontrados em livros de física facilmente aqui temos um exemplo que tem a parte girante que é do rotor que tem um JCM que é o conjugado do motor e um JCR que é o conjugado da carga ou seja é o momento de inércia da carga que está sendo acionada pelo motor então o tempo de aceleração do motor vai depender da soma desses conjugados ou desses torques que resistem ao aumento de velocidade do rotor e do conjunto que gira então o tempo de aceleração aproximadamente vale 2 vezes π vezes n vezes entre parênteses aqui a soma dos conjugados do motor e da carga acionada dividido pelo conjugado motor médio menos o conjugado resistente médio claro esse conjugado não é constante então é um valor médio que se usa aqui para a fórmula ficar mais simples ou seja o JCM é o momento de inércia do motor dado em quilograma vezes metro ao quadrado que é essa parte aqui a JCM é o momento de inércia da máquina que está acoplado ao motor que é o JCM CM médio é o conjugado motor médio conjugado motor não é o conjugado do motor é o conjugado motor é o conjugado motor é a força de giro que o motor o torque o motor exerce médio o torque médio do motor em quilograma força vezes metro CR médio é o conjugado resistente médio ou seja o conjugado que resiste a rotação do motor ou seja a resistência do ar ou a resistência mecânica atrito que atrapalha o giro do motor ou aceleração de massa acoplada ao sistema N é a velocidade em rotações por segundo esse N aqui é claro o conjugado também pode ser calculado através dessa fórmula o J que é o conjugado que é o momento de inércia quer dizer o momento de inércia pode ser calculado pela integral sobre todo do corpo ou objeto de R² vezes dm que é o diferencial da massa se C for apenas um objeto linear então basta fazer uma integral em uma dimensão se for um plano basta fazer a integral bidimensional mas se o objeto for tridimensional então tem que fazer uma integral volumétrica multiplicando a distância do elemento de massa ao quadrado vezes o diferencial de massa que pode ser um dl se for um objeto linear ou dA quando o diferencial de massa tem duas dimensões que é dx dy dy se for um diferencial de massa volumétrica um dv dx dy dz ou em um outro sistema de coordenadas se for coordenadas polar que aí envolve ângulos referente ao ponto de giro para calcular o momento de inércia ou o eixo de rotação o tempo de rotor bloqueado do motor é o tempo para que o enrolamento do motor quando percorrido pela corrente de partida atinge sua temperatura limite aqui é o tempo que o motor resiste a um bloqueio ou seja resiste termicamente a um bloqueio é o tempo que ele gasta para aquecer a ponto de não danificar obviamente qualquer tempo de partida ou de aceleração deve ser menor do que o tempo de rotor bloqueado pois se isso não for respeitado o motor tende a queimar tende a queimar há fabricantes que sugerem um tempo de aceleração o tempo que ele pode gastar para acelerar menor que 80% do tempo de rotor bloqueado quando o tempo de aceleração ultrapassa o de rotor bloqueado é necessário mudar o sistema de partida ou aumentar a potência do motor para realizar essa operação então mudar o método de partida seja usando inversor de frequência para controlar ou soft starter exercícios de fixação então aqui vamos ver algumas possíveis perguntas que podem ser feitas referentes a essa disciplina utilize as curvas demonstradas em outras aulas e a tabela de motores da aula 1 para a resolução dos exercícios escolha o fusível D pergunta 1 escolha o fusível D para a proteção de um circuito com motor trifásico de 20 CV 4 polos e tempo de partida de 2 segundos 2 escolha o fusível NH para a proteção de um circuito com motor trifásico de 30 CV 4 polos 220 volts tempo de partida 3 segundos 3 utilizando um disjuntor curva D como o representado qual o tempo de disparo aproximado para um disjuntor de 40 amperes sendo a corrente que o atravessa igual a 160 amperes 4 especifico a corrente nominal do disjuntor a ser utilizado em um sistema de partida com aceleração aproximada de 10 segundos até que o motor atinja 90% da velocidade sendo o motor de 6 CVs 6 cavalos e 4 polos em 220 volts 5 por que são necessários contatos auxiliares nos relés térmicos de sobrecarga por que 6 especifico o disjuntor motor para uma aplicação com um motor de 12,5 CV 4 polos tempo de partida 3 segundos para tensões trifásicas 220 volts e 380 7 especifico o relé térmico de sobrecarga para um motor de 3 cavalos 4 polos fator de serviço de 1,15 determine também a corrente de ajuste do relé tensão trifásica em 220 volts questão 8 exponha sua opinião técnica a respeito das diferenças entre todos os dispositivos de proteção citados nesta aula vantagens e desvantagens de sua utilização e os cuidados necessários à especificação dos dispositivos ala fine anda tudo bem se não anda bem não é a fim quest é tudo gente eu pensei então eu sou René Descartes C'est tudo les gens eu sou